Eu pensei onde irei parar um dia Quando a morte me meter no travia Será que tenho inferno a esperar por mim Quando a minha caminhada chegar ao fim Todos nós temos os nossos pecados Há tentações por todos os lados Eles são sete, sete leis, sete regras O inferno espera-te e de lá não regressas Chega de promessas, lembras-te da luxúria Apenas o corpo se entregava à tua fúria Pareces carnais sem pensar no amor Agora arrependido pedes por favor comida sem fim Porque estás deprimido, comes tudo aí Se chama-se gula meu amigo Tanta gente a passar fome e tu engoles sem destino Qual é o teu destino? Talvez um AVC como deu ao teu primo aí O dinheiro não te vai salvar Não interessa a vareza O teu apego aguita Gastar, gastar, acumular riqueza Será que a pá quer ser a mais importante? Uma vida vazia partiu E o olhar está distante São sete, não são cinco, nem são seis Alguém escreveu para deitar as leis Inferno ao céu, esse é o dilema Pacífico escreveu este tema Tudo na base do poema Morte não é um problema A todos nós ela acena Enquanto cá estiveres vive uma vida plena São sete, não são cinco, nem são seis Alguém escreveu para deitar as leis Inferno ao céu, esse é o dilema Pacífico escreveu este tema Tudo na base do poema Morte não é um problema A todos nós ela acena Enquanto cá estiveres vive uma vida plena Já passaste por momentos de ira e raiva Desejo de vingança Na ponta de uma naifa A ira, a raiva, o ódio Levar-te a algum lado Será que não queres pacificar-te um bocado? Acho que não, porque é grande a tua soberba O orgulho e a arrogância sem pensar na perda Lembraste o mano que humilhaste? Ele estava do teu lado quando precisaste Mas a vaidade é tão grande que nem viste Que aquela roupa que vestiste não define uma pessoa Só se vê a suegue pelas ruas de Lisboa Mas estás imóvel, estás parado, tens preguiça Vives do dinheiro que os cotas mandam da Suíça Estás imóvel, estás parado, houve um segredo Te ajudava à sua espera para ser o seu brinquedo Eram apenas sete, sete tentações Eram apenas sete, sete preocupações Eles são só sete, pensa bem então Aquilo que te espera depois do caixão São sete, não são cinco, nem são seis Alguém escreveu para ditar as leis Inferno ao céu, esse é o dilema Pacífico escreveu este tema Tudo na base do poema Morte não é um problema A todos nós ela acena Enquanto cá estiveres vive uma vida plena São sete, não são cinco, nem são seis Alguém escreveu para ditar as leis Inferno ao céu, esse é o dilema Pacífico escreveu este tema Tudo na base do poema Morte não é um problema A todos nós ela acena Enquanto cá estiveres vive uma vida plena Enquanto cá estiveres vive uma vida plena Enquanto cá estiveres Enquanto cá estiveres Pensa 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 Pensa